Olá, meus amigos, bom dia, bom dia. Estou passando aqui pelo Salgado dos Benício e vejo uma praça esportiva, né? Abandonada, né, cara? Um dos melhores campos, se for ver, do município, né? Na época, eu me lembro, aqui foi quase 422 caçamba de material e está aqui, uma praça abandonada, viu? Pena, viu? Pena, pena, está na hora aí de ser uma série de algum time aqui, viu? Salgado dos Benício. Benício, pra quem não conhece, é o meu bizarrô, viu? Salgado está crescendo muito, mas a praça esportiva está abandonada. Fizeram aqui uma valeta protegendo, não entra carro, ainda entra, tem uns pneus, né? Aqui, está legal, mas a praça está abandonada. Repórter Olho Vivo.